Paz e bem. Papa Francisco acolheu o pedido de renúncia por idade de Dom Luiz Antônio Guedes. O bispo emérito nasceu em 25 de novembro de 45. Ordenado padre em 20 de maio de 72, foi ordenado bispo auxiliar de Campinas em 29 de janeiro de 97. Em 2001, foi designado para Bauru e em julho de 2008, para Diocese de Campo Limpo. O Brasil aguarda nomeações de arcebispos para Montes Claros, Aparecida, Natal, Teresina e Recife. Novos bispos para Conchim, Livramento, São Miguel, Barra e Tubiara, Porto Nacional. São Raimundo Nanóquico, Parintins e Itaguaí. Todos com renúncia por idade já enviados pelos bífos ao Papa. Vacantes estão as dioceses de Alagoinhas, Almenara, Amargosa na Bahia, Cametá, Cruz Alta no Rio Grande do Sul, Estância em Recife, Itapeva, Queixadá, Roraima, Salgueira em Pernambuco e Tubarão em Santa Catarina. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.